Mais de mil atletas participaram da segunda corrida e caminhada noturna, promovida pela equipe AC Runners, em comemoração ao aniversário do município de Itaió, no sábado dia 11. Com um trajeto de 5 quilômetros, os atletas da corrida largaram na ponte Lucila Cardoso, em frente à praça João Machado da Silva. Percorreram as principais ruas de Itaió e retornaram à praça pela ponte Estaiada. Os atletas da caminhada realizaram praticamente o mesmo percurso, porém de 3 quilômetros, tendo como a chegada também pela ponte Estaiada. No domingo dia 12, dia do aniversário de Itaió, foi realizado o segundo grande prêmio Cavalo de Aço, Troféu Valmor de Avanela, com um percurso de 82 quilômetros para os atletas profissionais e um percurso de 42 quilômetros para os atletas amadores. A qualificação pontuou também no Campeonato Catarinense de Ciclismo, prova disputadíssima onde os atletas, após passarem pelo centro de Itaió, largaram pela principal avenida do município até o distrito de Passo Manso e retornaram. Já os profissionais foram ainda até a cidade de Rio do Campo. Ainda no domingo foi realizado o tradicional passeio ciclístico, onde mais de 200 pessoas passearam pelas ruas de Itaió e logo após foi realizado o sorteio de três bicicletas entre as crianças participantes. Maurício Sampi, para a RWTV, o Alto Vale, passa aqui! E aí Apoio Sampi, para o Quinti Novo, o Alto Vale, passa aqui! E aí